Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Ney Neville, líder de negócios de Natura, e hoje eu vou te mostrar essa abertura de caixa. E nós vamos, né, dar uma olhadinha aqui no que está vindo. Tá entrando bastante pedido hoje de fechamento, né? E o povo aí não aguardo de receber a caixa antes do dia das mães, né? Mas a previsão no site tá até dia 12, vai dar tudo certo, todo mundo recebendo os seus pedidos pra atender os seus clientes, fazer o seu negócio acontecer. Hoje de fechamento ainda vai entrar muito pedido, né? Antes disso, tá curtindo o canal, se inscreva, deixa like, dúvida, manda pra cá. Mas eu tava mesmo esperando essa caixa chegar, porque olha só, aqui nesse pedido tem duas caixas de sabonete de Natura Homem, né, que é de uma cliente minha, filho dela quer muito usar. Tem um hidratante de cereja e avelã, uma caixa de sabonete de ameixa e flor de baunilha e um presente Natura Homem, opa, Kayak Aventura, né? Não sei de onde eu tirei Natura Homem, um presente Kayak Aventura, amostra, amostra do novo Humor Transforma, a sacola do presente, e o que eu estava mesmo curioso, ó, revista do ciclo 10 e eu tava mesmo, eu era querendo ver esta aqui, ó, a revista do Dia dos Pais, ciclo 11, que vem aí trazendo Natura Homem Elo, né? Um elo entre a potência, a madeirada e o frescor intenso. Olha que maravilha, gente, não vejo a hora de gravar pra vocês, pra gente entender um pouco melhor, conhecer um pouco melhor. Então, o ciclo 11 é revista Dia dos Pais, né? Espero que ciclo 12 também seja Dia dos Pais, e vamos fazer esse negócio acontecer. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.